Bebê, sim! Bebê, sim! Bebê, sim! Levante os braços pro céu Meia hora de bom ioga Que jeito bom de começar o dia Bom dia! Vou preparar o almoço Tudo aqui muito bem Hoje eu serei um Chefe especial! Quando só nascer hoje Vou sair para uma aventura Ah, unicórnio! Cadê você? Como um pirata poderoso Navegando pelo oceano Serei forte e corajoso Cantando juntos a canção Pra começar o dia Mamãe, papai, bora, flaurei, abeldo Todos juntos! Cantaremos juntos Para todos sempre Compartilhar alegria Afastar a tristeza Não importa onde estivermos Enquanto ficarmos juntos Nosso dia será bem feliz Bebêzinho e família Bebêzinho e família Bebêzinho e família Ah...